Tá aí o Caiquinho? A mãe dele tá aí, a mãe dele tá aí, toda a família, ela representa Pacheco, é berço de campeões, vai lá, virou o primeiro tambor, virou legal, é pra buscar o segundo tambor agora, ela virou no segundo tambor, olha como ela vira rápido, tá aí, é Pacheco na neia, virou no terceiro tambor, acelerou, tocou, tem buscado, tem buscado, tem sangue no zóio, palmas a ela! Inflamável! Inflamável! 15! 129! Inflamável!